Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, Underboards Techniques. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de Free Lessons. Vou ensinar uma dica bem simples para você começar a expandir o braço, sem você precisar decorar muita coisa. É aquele pulo do gato que você sempre busca em Free Lessons aqui no YouTube. Eu estou sacando, garoto. Você é da maldade total, né? Negócio seguinte, Back in Trek em Ré menor, logo vou pegar as seguintes notas. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si bemol, beleza? Vai ficar bem simples, corda 5 e 4 é 5, 7 e 8. Beleza? A concepção agora é nós oitavarmos isso. O problema é a afinação da guitarra tradicional, tem essa quebra, digamos assim, da corda 3 para 2. E agora, na corda número 1, o que me sobrou aqui foi o Ré, o Mi e o Fá. É legal que todas as notas estão dentro, né? Então você viu esse movimento, eu acho que basicamente é isso que você está buscando. Você expandir um pouco o braço, fugindo um pouco da velha e boa e maravilhosa tetatônica. Mas o legal é que quando você faz essa expansão, você já chega próximo da Penta, né? Beleza? Aí você fala assim, peraí, Gustavo, eu tenho também um Ré aqui, né? Se você sabe, isso aqui é um Ré. Então eu tenho o Ré, o Mi e o Fá, que tem a mesma concepção. Aqui vai ficar mais fácil, ó. Aqui ficou bem certinho, né? É claro que na corda 3 e 2 tem que avançar um pouquinho, né? Qual a expansão lá? Vamos lá, outra. Certo? Então aqui eu fiz as duas expansões e a pentatônica no meio. Acaba te facilitando na hora de você visualizar as coisas. Beleza? Neste Back & Drak em especial é possível utilizar a escala de Ré menor harmônico. Música 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 Beleza? Dm está no eixo, o eixo menor. Se você for pensar no primeiro grau do campo harmônico, é um Fá. Daí você fala assim, pô Gustavo, não sei isso. Se você sabe, legal. Se você não sabe, deixa eu te dar uma dica. Sempre quando você contar aqui, você tem a tônica, a nota Ré. E se você tocar depois o Mi e o Fá, o Fá é o eixo maior, digamos, certo? Escala de Fá maior, então quer dizer que Ré menor é igual a um Fá maior. E se você sabe a escala de Fá maior, é importante que você saiba ela em qualquer região, né? Mas se você ainda não conhece, provavelmente um shape bem tradicional, o modo de ônibus, você deve conhecer quando você aprendeu. você não aprendeu? Não aprendeu mesmo? Vou te falar então aqui ó, 13, 15, 17, 13, 15, 17, 14, 15, 17, 14, 15, 17, beleza? Depois 15, 17, 18, 15, 17, 18, agora você aprendeu. E olha que legal, vamos fazer bem simples aqui ó. Pentatônica. Agora é a escala, escala maior. É claro que não é a escala maior, mas isso é outra coisa. Você fala assim, Gustavo, como? Você acabou de falar, mas é que o back and track é menor. Então eu não penso ela como escala de Fá maior, eu penso como escala de Ré menor. Aí você fala, meu Deus, não, é que eu estou começando a escala a partir da terça menor. Nossa, complicou mais a minha vida. Tem que estudar aí, meu garoto, mas tudo bem. Pra ficar de forma didática e simples, tudo bem que seja, escala de Fá maior. Certo? E aqui você tem uma grande extensão com pouquíssimos elementos, beleza? Deixa a gostar. E aí akei a é isso aí meus queridos, espero que você tenha gostado dessa dica e tenha lhe ajudado na sua improvisação, então é isso aí, do seu amigo Gustavo Guerra, Underwoods Techniques.